O que é que chamas a ouvir? Ultimamente tenho ouvido mais adoramento de bass Assustaste-te? Não, com a coisa do pessoal que era tipo uma abelha Mas já filmaste lá do outro, já não me arrumavam os boxers lá na época É, 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 caso reparei isso, todo mundo ser bom, não é, velho? É isso, e era com a cadeira Mas ele não tinha nada Ela deu uma lupina É, em vez de todo mundo ser bom, não é e tudo? Não, 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 não E aí, eu gosto de fazer da vizinha. A cara já faz muito barulho mesmo.